Bom dia, bom dia com fé para você que está na 105 FM. Hoje eu peço uma bênção muito especial para todas as mães. Ontem foi o dia da mamãe, mas eu digo que todos os dias é dia da mamãe, que merece tudo de bom, todas as bênçãos de Deus, todas as graças. Se ficava com fome, ela me alimentava. Se ficava nervoso, ela me acalmava. Se sentia dor, ela me abraçava e miraculosamente a dor passava. Quantas vezes triste eu chorei, magoado e humilhado solucei. Quantas lágrimas ácidas derramei, sentindo-me fracassado, desesperei. Às vezes dor de barriga eu sentia, às vezes com febre eu caía, na cama enfermo eu padecia, mas ela uma solução me trazia. Ela me oferecia um chá ou uma sopa iria preparar, sua atenção era para já. Um carinho pronto a me dar, mas eu sofria muito mais. Quando a via ali, triste demais, daria tudo para aliviar os seus ais e sofria mais por me sentir incapaz. Justificava essa minha dificuldade, usando como desculpa minha idade, dizia, um dia irei para a cidade e trarei para ela toda a felicidade. Da parte dela, nunca dizia talvez. Não deixava para o próximo mês. Sempre dava um jeito por sua vez, para tudo resolver como sempre fez. Não podia comprar, se punha a plantar. Não tinha dinheiro, se punha a trabalhar. Não tinha o que fazer, se punha a orar. Não tinha solução, iria buscar. Se alguém dissesse, não tem jeito, ela contrariava esse sujeito. Se alguém dissesse, não aproveito, ela transformava esse conceito. Para ela, pedra podia dar leite, água transformava em azeite, usava tudo que se aproveite e o fazia para o nosso deleite. Se ela dissesse, vai chover, chovia, vai esfriar, a temperatura caía. Se dissesse, vai acontecer, acontecia. Não vai dar certo, então eu desistia. Semi-analfabeta, mas era mestra. Não estudou música, mas maestra. Tinha destreza de canhota e de destra. Confeccionava bolos e fazia festa. Se faltasse algo, ela produzia. Se faltasse luz, ela mesma reluzia. Se faltasse direção, ela conduzia. Se faltasse ajuda, a mão estendia. Mas faltasse justiça, batia o martelo. Faltasse respeito, bradava o chinelo. Faltasse caridade, sinal amarelo. Mas sempre corrigia com muito esmero. Dizem que mãe é tudo igual. Fazem as mesmas coisas e tal. Só de endereço mudam por sinal. E para os filhos, não querem mal. Mas não há quem possa substituir. Uma mãe que veio a existir. E quando a sua precisar ir, com certeza, o seu mundo vai ruir. Hoje, sinto falta. Tenho saudade. Sua presença era de qualidade. Seu conselho, uma preciosidade. Suas ações, pura caridade. Sinto falta do seu jeito, como me apertava em seu peito. Lembro-me que me fez ver em seu leito o quanto eu era imperfeito. É muito humilde esse meu poema. E não expressa a grandeza do tema. Mas é o sentimento de quarentena que flui desta minha alma pequena. Se para ela eu pudesse ler esta mensagem, eu não sei se teria coragem. Pois essas palavras pareceriam bobagem se não estivessem gravadas como tatuagem. De minha autoria, mãe. Que Deus abençoe todas as mães, sempre. Porque dia de respeito, de carinho para com as mães, é todo dia. Que Deus abençoe também esta água fonte de vida e princípio de purificação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tudo de bom e até amanhã, se Deus quiser, com mais um Bom Dia com Fé. Bom Dia com Fé. Padre Abério Cristi Pai, pelo Filho e do Espírito Santo. Amém. Jér�o e do médico. Pai, pelo Filho e do Espírito Santo. Amém. Tipo.